É esse de hoje que está com o tempo de hoje, onde nós estamos em pedidos na terra de vida, onde foi o que é que eles se livram hoje, juntado pela festa ao suco da Mãe de É triste que a gente se aprecia, que a gente se aprecia, assumiu todo o que aconteceu, porque foi o que a gente se aprecia, como a palavra e a liberta. As questões de proclueira na colônia sul americana passaram aos seus filhos. E portugueses e senhores já sentavam de um lado a outro da linha de protezinhas, sem prevenção do mar. Porém, em 1860 e 1860, a batalha foi a primeira coisa que estava venida. E com isso, velhas disputas voltavam ao cenário. Assim, dizem mesmo as fronteiras pericionais até o Rio de Janeiro, o governo colonial português mandou que se construísse uma fortificação na praça de quebra em Rio. Um entreposto comercial desprende cada um dos anos. Mas que nasce, em 22 de abril de 1690, a colônia do Trindíssimo Sacramento. A colônia foi a primeira coisa que chegou a ser. Quando as rocas foram as bolhas chegavam ao mar para construir a colônia. Desde sua formação, acumulamos aqui a frente e sobreviver diversos ataques. Para nós, o terceiro ser resolvido pela colônia e a tentativa de invasão é que se invadiaram acontecimentos importantes para a história de Jesus. Nosso português não respeitam nosso território, não respeitam essa construção e todas as nossas intenções promovendo a colônia e a tentativa de invasão. O ano era 1713 e o capitão-general da companhia de Rio de Janeiro em Ponta Estreira se reuniu com Cristóvão Ferreira de Abreu e José da Silva Paz para contarmos a atitude com relação ao Zé Paz. O ano morado, a situação não se tornou aqui e continua com a realidade, sacamento e descido de compreensão a ele. Vem lá na companhia de conversão, que a margem do sul do canal, é um pouco ideal para a construção de complexificações e lá para o município do local. Perfeito de novo, abre o tratamento, leva de casa e leva a atenção para receber esse trabalho. Vim lá na companhia de Rádio. Vim lá na companhia de Rádio. Vim lá na companhia de Rádio. Vim lá na companhia de Rádio, que a comunhão do culto, busca, viva junto do grande de São Pedro. Onde começam os preparativos para a chegada dos nocretos da paz e suas traumas. Só mais, eu quero dizer que a prova me faz a relação de aquele. A prova que tu vai, não sabe o que vai fazer. Como você não quer fazer a pessoa com o que é, mas depois que a paz, ele vai fazer isso, que não vai ficar lá no vento, e nada a pessoa que tem na terra. É isso, só mais. Você está aqui. Na noite, mas eu quero dar 5 minutos. Depare-se, porque eu vou ficar falando do nosso planeta. O que faltava, o que faltava, o que faltava. Marquinhos, pela sua presença. O papai partiu para a colônia do tratamento. Marquinhos! E o La Cebano foi que ele foi rapidamente devaluado nos levados. O que faltava, o que faltava, o que faltava. Vamos voltar para o momento, o que faltava, o que faltava. Aplausos! Não me entendo esse, sequer que eu tolo, e vai ter que fazer mais, ou tomar nosso liberto. E foi de pouca ajuda para o sacramento. Aplausos! Vamos embora e vamos embora, o que faltava, o que faltava. Recuia! Derrotados, se for mais de seus homens, recuaram até a festa de estudo de canais de grande. Aplausos! 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 Em fevereiro de 1787, Silvamais chegou, acertou o canal de mil anos, e se encontrou com o pessoal do Tereza e a gente. Aplausos! 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 Sim, a primeira parte da Aplausos, mas a segunda é que dá. Eu venho atender as produções para a gente, porque essas, porque em terceira a cabeça mesmo não pagaremos, esperando o nome para a construção de colar. Aplausos! 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 E assim, no dia 19 de fevereiro de 1787, dava início à construção do Forte Jesus Maria de Vé. Tinha início, assim, o Rio Grande do Sul Portoense. A primeira a đấy que dá uma visita... agradece à todos o mundo! agradece à todos o mundo! Aplausos! Obrigado.